Seja bem vindo ao canal GVT, eu sou Jorge Fonseca e nesse vídeo eu vou fazer um pequeno passeio aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está no interior do estado de São Paulo e é uma preciosidade, uma das metrópoles aí do interior do Brasil. Eu vou mostrar para vocês alguns dos pontos turísticos aqui de Ribeirão Preto e fazer um passeio também pelas avenidas e rodovias que estão ao redor. Então dá uma olhadinha aqui no canal GVT porque nas playlists vão aparecer vários vídeos aqui do interior de São Paulo. Se você é novo aqui no canal GVT, então assiste esse vídeo, vê se você gosta do estilo do canal e dá uma olhada em outros vídeos aqui do canal GVT. E se você gostar, você já se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho de notificações para poder saber quando os outros vídeos aqui do interior de São Paulo e de outros lugares chegarem por aqui. Coloca aqui nos comentários o que você achar que pode agregar de informações sobre a cidade, sobre Ribeirão Preto e outros lugares do Brasil que você gostaria de assistir aqui no canal GVT e é claro, deixe aquele seu like. Então vamos comigo nesse passeio aqui para conhecer um pouquinho da cidade de Ribeirão Preto no interior do estado de São Paulo. Tchau, tchau. Ribeirão Preto é uma das maiores cidades do interior do estado de São Paulo. A região metropolitana está a 315 km a noroeste da capital do estado, sendo o principal polo turístico e econômico da região com mais de 720 mil habitantes, sendo a nona cidade mais populosa do país sem contar com as capitais. Eu vou mostrar um pouco do centro da cidade e também alguns bairros assim como o Jardim Botânico e o Mercado Municipal. Aqui no canal GVT, além dos vídeos da sessão relax passeando pela cidade, você também vai encontrar outros passeios pela região de Ribeirão Preto, inclusive na cidade de Brodowski onde o pintor Cândido Portinari nasceu, a cidade de Batatais onde estão as suas principais obras e Sertãozinho, a maior cidade da região metropolitana com uma típica cidade rica de interior do Brasil. Brasil. Dá uma olhadinha aqui no canal GVT na playlist São Paulo. Brasil. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E essa é a Catedral Metropolitana de Ribeirão, porque Ribeirão é uma região grande com bastante habitantes e logicamente que a Igreja também vai ser algo importante e imponente. Olha que linda é essa torre. E ela tem uma torre diferente das igrejas de período colonial, né? Essa aqui tem uma construção mais adaptada ao período de avanço econômico da região. Então, olha que linda a Catedral Metropolitana da cidade. E ao lado também tem uma torre, a Torre de Televisão, que dá pra ver no entorno todo da cidade. E é bem legal, bem bonito. E a praça também é linda, vou dar um giro aqui, os 360. Uma praça linda. E tá bem cuidada, não tá tão ocupada por moradores de rua, porque aqui em São Paulo a gente tá tendo os problemas que muita gente vê aí de moradores de rua, principalmente no centro de São Paulo. Mas nós estamos a quase 400 quilômetros da cidade, então não tem esse problema. É a paróquia de São Sebastião. A igreja de São Sebastião, que tá aqui no centro de Ribeirão. Eu vou aproveitar pra poder fazer uma caminhadinha aqui no entorno. E aqui, olha, um dos motivos pelo qual a praça é bem tranquila, porque tem segurança. Igreja e praça vigiados aí por softwares. E dá pra gente ver aqui na lateral, a igreja ela é fininha de frente, mas de lado ela é bem ampla e tem ali as portas laterais. Tem um vitral também ali, deixa eu chegar aqui na lateral pra poder mostrar um pouquinho dessa parte. É o centro de Ribeirão, mostrar um pouquinho do que é a cidade. Muita gente não tem noção, né, de como são as cidades do interior do país. E olha esse panorama aqui. Dá pra ver bem a torre da igreja. E dá pra ver essa lateral com o vitral árvore. Tapa um pouquinho, mas eu vou passar aqui pelo meio. Vou poder mostrar pra vocês. É uma construção muito bonita. É um estilo de arquitetura que não é tão comum de você ver em cidades do Brasil, principalmente em relação à catedral. Bem diferenciada. E eu achei a cidade de Ribeirão uma cidade bem diferenciada, principalmente por ser uma cidade do interior. Eu confesso que não conhecia a cidade do interior dessa região do Brasil. É uma cidade do interior que eu conheço, mas são de Minas e da Bahia, né. Mas aqui nessa região tá aí Ribeirão Preto. Aqui atrás também tem um outro prédio antigo, né, do início do século passado. Um palacete muito bonito. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora eu estou aqui dentro do bosque. Aqui tem Casa da Ciência, que é provavelmente alguma área dedicada aos estudos desse tipo de estudos, de bosque, de natureza. E aqui tem uma biodiversidade muito interessante, porque Ribeirão é uma cidade bem grande e tendo no centro da cidade esse morro com essa floresta é uma sensação gostosa. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu ainda não tinha me metido numa floresta tão densa e o parque é bastante antigo, então tem aí uma mata bem já antiga com árvores enormes como essa aí na frente. Olha a altura dessa, o bosque bem bonito e bem tranquilo aqui no centro da cidade. Tem zoológico, tem prática de alimentação, tem terrário. Tchau. 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 Aqui no meio tem uns animais aqui, uns peixes fora d'água ou uma liama fora da cordilheira. Tchau. Aí estão as jamas no... É, elas devem estar felizes com o frio que estão fazendo aqui. E olha o tamanho desses bambus! Olha isso! Gigantesco bambuzal! Que lindo! Olha aqui, vou até chegar perto pra vocês terem ideia do tamanho disso. Um bambuzal muito interessante. Aqui tem um ouriço cachoeiro. É o viveiro, o bicho. Opa, opa, opa! A criançada aqui. Olha esse bambu! Que interessante! Enorme! Eu vou colocar a mão aqui só pra vocês terem ideia do tamanho do bambu. É muito grande. E essa aqui é a parte um pouco mais triste, que é onde estão os macaquinhos e cativeiro. Mas também dá pra gente ter uma ideia. Porque quem mora nessa região não tem tanto contato como a gente lá no Rio de Janeiro. Ou em outros estados onde tem um montão de macaquinhos aqui. A gente consegue ver eles em cativeiro. Esse aqui parece pavão, mas é branco. Ele tem um negocinho na cabeça, mas não tem rabo. Se alguém souber porque que ele é branco e porque que ele não tem rabo. Será que é a pavoa? E aqui nas informações tem escrito, mas não tá dizendo porque que ele não tem o rabo ainda. É pavão indiano. Mas por que será que ele é branquinho assim? Coloca aqui nos comentários, por favor, se você souber alguma informação. É um urso. Ai que pecado. Eu não achei isso. Deve ter que largar a ver. Olha, aqui tem um urso. Que, por favor, se alguém de Ribeirão Preto assistir esse vídeo, pode ser alguém responsável, né? Vamos já começar a pensar em tirar dele daqui, né? Levar pra algum lugar decente, porque não é um ambiente pra um animal desse estar. Principalmente num lugar desse do Brasil. Eu fico imaginando no verão esse bicho, coitado. Não era pra estar aqui já há muito tempo, mas esperamos que um dia se possa virar realidade e ele possa ir pra algum lugar onde seja menos estressante, tadinho. Mas tá aí, esse é o ambiente do urso. Então você viu alguns exemplos de animais que ainda estão aqui no zoológico, né? No parque. Eu acho esse lugar exuberante como parque. que poderia até ser um pouco mais bem tratado na questão de jardinagem e tudo mais. Porém, como zoológico, já deu o que tinha que dar. Eu não sou a favorável a ter os animaizinhos presos assim. Principalmente no centro de uma cidade que não tem nada a ver com nada pros habitats deles. Então, bom, esperamos que no futuro esses animais possam ter um lugar mais digno. e que esse lugar se transforme todo em um parque, um bosque gostoso. Mas ainda atrai muita gente pra poder conhecer, como vocês estão vendo aí. E hoje ainda é de livre acesso, ou seja, grátis a entrada. Ali também tem a parte dos aquários, onde as pessoas visitam a parte interna. E aqui é a chamada Sete Capelas, conhecida aqui. São o Santuário da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E é um lugar muito bonitinho. Um dos pontos turísticos daqui de Ribeirão Preto. E olha, aí tem esse larguinho com as capelinhas. Que são cada uma representando a Medalha Milagrosa. Essa aqui é muito bonita. Aqui o pessoal vende carro, é um dos pontos turísticos daqui. E cada uma das capelinhas tem um estilo arquitetônico específico. Aqui o pessoal para os carros bem na porta das capelinhas. Aqui tem outra. Apesar do estilo arquitetônico diferente, elas tem as cores bem harmônicas também. Tirando uma que não tem a mesma cor, mas parece ser a maior. Deixa eu mostrar uma delas aqui por dentro. Até se assemelha um pouco a um cemitério, porque tem essas formações, essas construções. parece um pouco com a recoleta lá na Argentina. Mas é... São capelas, né? Da religião católica. Essa aqui também é muito bonita. Muito lindo. Olha só essa arquitetura. Uau! Fantástico! Aqui tem uma que é a única que não tem as mesmas cores. Mas a base dela é de granito. E muito bonita também. Muito bem arquitetado. Uma arquitetura maravilhosa. Olha que legal lá dentro. Aqui é o que mais se assemelha à igreja. Talvez aqui seja o altar principal das sete capelas. Porque é onde estão os assentos para as pessoas poderem fazer suas orações. E aqui parece que do lado externo é onde tem mais espaço para as pessoas que vêm orar. E aqui a escada santa. Precisa subir ajoelhado. Então eu vou gravar daqui para fora mesmo. Ó. Mas... Descer pelas laterais. E sobe pela escada santa de joelhos. Até os degraus já são adaptados para poder subir com os joelhos. Mas não vai ser dessa vez que eu vou subir aí não. Aqui tem mais uma capelinha que fica no alto. Essa a gente consegue subir caminhando. Eu vou até ali para mostrar para vocês. E também mostrar um pouco do panorama daqui. Aqui também tem um lustre muito lindo. E não chega a ser tão diferenciado da arquitetura. Mas é muito agradável o ambiente. Essa Nossa Senhora de Aparecida. Pelas bandeirinhas do Brasil ali. Eu consegui reconhecer. Aqui na lateral também tem uma gruta. Que é o velário. A parte de onde coloca as velas. E é um larguinho. Muito agradável. Muito gostoso. Aqui de Ribeirão Preto. Com sino também. Eu nunca tinha visto algo parecido. Um santuário tão interessante. Tão agradável. Bem diferenciado. Então são as sete capelas que estão aqui. Próximo ao centro. No Campos Elíseos. Próximo ao Bosque também. E aí? O que você achou desse passeio aqui em Ribeirão Preto? Coloca aqui nos comentários. Quais são suas impressões sobre a cidade. Se você já conhece Ribeirão Preto. E as cidades aqui do interior de São Paulo. Não deixa de conferir a playlist do canal GVT São Paulo. Com várias cidades aqui do interior. E vários vídeos também da sessão Relax. Mostrando um pouquinho do passeio aqui. Por dentro da cidade de Ribeirão. Deixe aquele seu joinha. Para ajudar esse vídeo. A ter mais notoriedade no YouTube. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.